Pois é, gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre educação, né? Vocês sabem que muitas escolas pelo Brasil, principalmente as particulares, estão tentando aplicar a educação à distância nesse momento de isolamento social. Mas a verdade é que a grande maioria não estava preparada para essa mudança, né, gente? Assim como os alunos, os pais, os professores, enfim. E aí, sobre esse novo momento na educação, eu conversei com o professor de História do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o Jorge Alexandre. O Jorge Alexandre tem experiência em escolas públicas e particulares em Brasília, e olha que bacana, também na região amazônica. Para ser mais específico, ele já morou no interior do Pará. E ele tem um canal no YouTube, certeza que você vai gostar, Didi, que se chama História com Jorge. E nesse canal ele usa jogos de videogame para abordar diversos assuntos e conteúdos de história. E aí na nossa conversa, mas é muito bacana, e na nossa conversa o professor, ele ressaltou que a pandemia trouxe desafios, não só para a educação, né, mas claro, para a sociedade como um todo. E falando especificamente sobre o ensino, ele tocou no ponto das diferentes realidades brasileiras, né, e diferentes realidades também de cada lar, de cada casa, né, o que ele chamou de desafio estrutural. Vamos ouvir o que ele conta para a gente. No mundo da educação, que é onde eu estou mais diretamente inserido, eu vejo que tem os desafios que eu vou chamar assim de estruturais, ou seja, a gente tem questões de tecnologia, porque nem todo aluno possui acesso a dispositivos e conexão de internet de boa qualidade, ou às vezes é um lugar iluminado e silencioso para estudar, ou tempo livre no qual essas pessoas não estão precisando ajudar pais ou irmãos e irmãs mais novos, ou avós, enfim, né, isso varia um pouco da casa de cada um. E isso exige flexibilidade da equipe pedagógica das escolas, ou seja, a gente tem que entender que a quantidade de horas dentro de sala não é necessariamente proporcional a aprendizado, né, não há uma equidade, não há uma razão entre as duas coisas. E também é hora de ter foco nos aspectos do conteúdo ou das habilidades que você está construindo com seus alunos, que são aquelas mais imprescindíveis, sabe, são aquelas basais de núcleo mesmo, para que a gente caminhe na direção de aprendizagem significativa. E aproveitando esse último ponto, eu vejo que ele se liga também com outro desafio, que tem mais a ver, sim, com metodologia e perspectiva. Com o fechamento repetido das escolas, os professores tiveram de se adaptar e de se lançar num mundo que para muitos de nós ainda é novo. Então, de repente, a gente teve que entender um monte de ferramentas online e quais são os melhores caminhos para se certificar, que os nossos modelos de ensino, enfim, as nossas práticas, né, tivessem validade nesse novo ambiente virtual. E aí, para além dessa substituição direta, que é o que a gente tente a fazer primeiro, né, sem modificação funcional nenhuma da nossa sala de aula, a gente ainda tem o quadro que trocou pelo slide, a aula presencial que virou um vídeo e tal, mas eu vejo que a gente precisa caminhar na direção de melhorias, na direção de modificações reais para dentro da sala. Então, eu vejo também que professores costumam ser criativos, né, o tempo inteiro. A gente está sempre se reinventando e eu tenho certeza que a gente vai conseguir redesenhar as nossas tarefas, as nossas formas de avaliação, o nosso trato com os alunos, com a nossa comunidade escolar, eventualmente até redefinindo esse conjunto de práticas para a gente chegar em algo que até então era inconcebível, sabe? com novos projetos, com, sei lá, com compartilhamento de arquivos, com novas maneiras de transitar nesse mundo virtual, que antes eram impossíveis se a gente estivesse só lá no quadro papel e caneta. Um baita desafio, né, gente? O professor Jorge, ele acredita que os profissionais que terão mais dificuldades são aqueles professores mais conservadores, né, que usam os mesmos métodos há muitos anos, os que estão menos abertos às mudanças na educação. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. Os professores que já tinham começado a se aventurar por metodologias ativas de ensino, por sala de aula invertida, por uso de tecnologia e tantas outras coisas, são figuras que já estão largando na frente. E isso me leva a algo que eu tenho observado há algum tempo e que essa questão da pandemia deixou cada vez mais evidente. Ou seja, o professor que ainda dá aquela mesma aula há muito tempo, que sabe que o aluno vai ter dúvida naquele ponto específico, que tem a mesma piada pronta para cada fatia do conteúdo, sabe? Que tem aquela aula enlatada, que ele não muda há muito tempo, ele vai ser atropelado por essa nova realidade. Chegou a hora de rever tanto ele quanto os seus alunos. Isso fica escancarado para todo mundo. E eu sou professor também, gente, entendo o quanto é difícil manter a nossa aula atraente diante de novos aplicativos, de modelos de telefone, de videogames, da hiperconectividade e tudo mais. Entendo também que a compressão do tempo modificou a relação do aluno com leitura escrita, mas eu acho que o resgate está no caráter humano. Ou seja, se eu tenho um professor antenado que vê essas mudanças, que se prepara, que não perdeu o foco da dimensão humana do ensino, que sabe fazer aquele olho no olho muito bem e que, ao mesmo tempo, estuda novas ferramentas, busca novos caminhos para chegar até o seu aluno, para passar os conteúdos, para receber feedback de volta da comunidade escolar, fazer ajustes e, vamos dizer assim, construindo o avião enquanto ele está voando, eu acho que esse professor sai fortalecido da crise, a escola sai fortalecida da crise no momento em que ela dá uma resposta desse nível para a sociedade como um todo. E eu acho que é de figuras assim que as escolas estão precisando, no geral. Pois é, gente. Eu pedi para o professor dar dicas, práticas, tanto para alunos quanto para professores e ele deu, sim, essas dicas, mas eu vou trazer essas dicas amanhã para a gente continuar nesse assunto, que eu acho que é muito importante, não tem como a gente esgotar esse assunto realmente num dia só. Mas o professor Jorge, ele frisou que o mais importante nesse momento é o olhar mais compreensivo por parte de todos e eu achei isso muito bacana. Vamos ouvir o que ele fala. Com relação às dicas, antes de dar dicas específicas para professores e alunos, eu queria dar uma dica que inclui esses dois grupos, mas que também se estende aos gestores escolares e às famílias. A minha dica é praticamente um pedido, que é a seguinte, a gente precisa ser flexível e precisa ser compreensivo, precisa ser mais humano que nunca nesses tempos de pandemia, porque a gente não sabe ao certo como é a situação de quem está do outro lado da tela. Então, acho que um pouco mais de tato e de jogo de cintura vão fazer a diferença para todo mundo, porque a pandemia, para além dessas questões da saúde, vamos dizer assim, biológica, também tem uma questão aí de saúde mental, também tem questões socioemocionais que são muito importantes, tanto quanto os conteúdos. Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão aí da flexibilidade. Então, amanhã, a gente continua ouvindo o meu bate-papo com o professor Jorge Alexandre, mas eu acho que hoje ele já deixou algumas questões muito importantes para a gente refletir. Com certeza. Queria saber o que vocês aí pensam sobre isso, sobre o que a gente quer da educação, sobre esse momento delicado que a gente está vivendo agora. Eu pensei muito, eu tenho uma filha que está em fase de alfabetização, eu vejo muitas vezes, muita cobrança por parte dos pais, os pais cobram da escola, que cobram dos professores, que vem com o conteúdo, às vezes, muito desconectado daquela realidade. Enfim, acho que o professor, ele fala, acho que a mensagem dele é calma, né? A gente precisa respirar, precisa se colocar no lugar do outro e encarar o desafio, porque acho que desafio é a palavra que está mesmo relacionada à educação hoje. Olha só, né? E aí ele fala assim, termos um olhar mais humano, mais humano do que nunca, né? Porque é justamente isso, né? Porque nem todas as realidades são as mesmas, das famílias são as mesmas, né, Ju? Exatamente. Na sua família, para você, você consegue conduzir assim, em outras famílias é totalmente diferente. Então, como é que a gente vai, né? É realmente como ele colocou, um desafio, redesenhar nossas tarefas. Como é que vai ser isso, né? Exatamente. Tem gente que não tem computador, não tem internet. Então, olha só. E as realidades ainda piores, que a gente sabe que existem. Verdade. Por exemplo, o Tiaguinho, ele está contando aqui para a gente que a Giovana, a filhinha dele, está amando. É para ela, está sensacional. Ela está comendo tendo um cachorrinho do lado, então ela está curtindo. Ele acha que ela nem vai querer ir mais para a escola. Não, eu acho que de fato, e foi o que o professor colocou também, né? Vai, pode ser um momento, assim, de, da educação ter que se redescobrir, porque essa educação tradicional, digo tradicional, né, que a gente vinha acompanhando na maioria das escolas ainda, muito parecida com a educação que a gente teve, né, 30 anos atrás. É uma educação que essa galerinha já não compra muito, né? Então, você vê que o professor, ele tem um super canal no YouTube, faz sucesso, ele ensina a história com jogos de videogame. É uma outra linguagem, uma outra forma de chegar com o conteúdo, né, suas crianças, nesses adolescentes, né? E olha, Tiago, eu te entendo. Minha filha está agora ali, tendo aula, está online ali com a professora, com os alunos. A coisa ainda está começando, ainda um pouco confusa, mas ela está muito à vontade, entendeu? Principalmente que ela adorou, não precisar usar o uniforme. Olha que coisa, parece que boba, né, mas ela está feliz porque está tendo aula de pijama. Vou admitir aqui que ela ainda não tirou o pijama, mas está com o pijama até agora. Mas aí, é interessante. Aí a Roberta está contando que a sobrinha neta dela só está sentindo, gosta, mas está sentindo falta dos amiguinhos. Verdade. Isso também acontece aqui em casa, com certeza, a filha do Tiago também está com saudade dos amigos. Enfim, né, é um momento desafiador, né? A gente não sabe, né, como vai ser quando as escolas voltarem, como vai ser esse retorno, mas eu acho que dificilmente a gente vai voltar com a mesma visão da educação e que bom, né? Eu acho que a gente precisa mesmo arejar. A educação, ela já vinha com essa com essa proposta, né, de ser diferente, né, de mudar, mas é muito difícil também, né? Então, quem sabe, esse pode ser um momento, né, para então buscar novos caminhos como o professor mesmo colocou, né, Ju? É, eu achei legal que ele falou, assim, que o que vai valer é o olho no olho aquele professor que consegue se conectar ao aluno, né, que consegue chegar muito mais do que, eu acho que o desafio, pelo que eu entendi na fala dele, é muito mais do que passar aquela coisa de escrever no quadro para um slide que você manda pelo computador. Não é disso que a gente está falando, né? É de como chegar nessas crianças e de como fazer a coisa funcionar, né? De como virar isso ao nosso favor, né, de como, quem sabe, revolucionar, né, transformar, mudar mesmo, mudança traz medo, eu entendo, né, mas, assim, quem sabe a gente não esteja num momento crucial de reavaliar a educação. A gente tem projetos muito interessantes no mundo inteiro que já, né, já vem com uma proposta de uma educação diferente. Tem, por exemplo, aqui em Brasília, já temos até na rede pública ou a escola, escolas modelo em que as paredes são derrubadas e você ensina de acordo com o interesse dos alunos, não é nem de acordo com a idade, né? Então, enfim, as possibilidades são muitas. Que bom, a gente fica tendo a oportunidade de pensar e discutir isso, né? Mas amanhã a gente continua com esse assunto e também, quem sabe, outros dias, se o assunto é bom, é importante e fala da nossa sociedade, fala do nosso futuro, né? Então, a gente volta nisso. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que o professor Jorge, ele foi muito certeiro em tudo que ele falou, em todas as ponderações dele e amanhã ele vai passar umas dicas muito legais, tanto para professores quanto para alunos. Tá certo. Dória, você é professora? Professora? É, você já foi? Eu sou professora primária, mas eu nunca licionei, não. Eu terminei de fazer o magistério, eu comecei fazendo vestibular, tal, passei, não licionei, não, mas eu adoro. Acho que a professora mais honrada que pode existir é a de professor, não é não? Com certeza. Ah, eu concordo. Eu até comentei isso com o professor Jorge, que me admira. Toda vez que eu converso com o professor, professora, eu fico arrepiada, como eles têm uma paixão, né? A dedicação, né? Compromisso, é incrível. É, um compromisso, uma paixão, uma vontade mesmo, sabe? É bonito de ver, assim, a gente tem que valorizar mesmo esses profissionais que transformam. Eu já conversei muito com professores na Amazônia, temos professores que são nossos ouvintes, muitos, né? Muitos, né? Que têm a mesma garra, a mesma paixão, como o professor Jorge falou, né? Os professores, eles são criativos, eles se reinventam, eles vão conseguir. Eles são capazes de passar por essa transformação, de fazer uma coisa, né? Uma coisa melhor a partir de agora, enfim, de repensar a educação. Então, eu acredito também. Me emociona muito o papel dos professores, né? Sempre, mas nesse momento, mais ainda. Com certeza. Ó, nosso ouvinte, Leandro Silveira, ele é lá do Rio de Janeiro e ele tá falando. Eu também sou professor de história e uso muita música. O samba de enredo são as principais ferramentas. Muito bom, Lúcia. E Leandro. Sem dúvida. Que incrível, adorei. Que isso. Olha, eu tenho muita vontade de fazer um curso de história. Imagina, se aprender história ouvindo o samba em dedo. É só um sonho. Que maravilha. Parabéns pra você. Isso mesmo, Leandro. Parabéns aí. Ele que tá aí trabalhando muito, né? Ele também tá tendo esse desafio, né? Da experiência com o ensino online. Ele diz que tem sido muito bacana e passível de muita criatividade que ele colocou. Ele passou até as informações, ele contou um pouco da experiência dele pra gente ontem. e aí, e ele fala justamente, só usar a criatividade é muito boa e a resposta é positiva dos alunos. Gostei, Leandro. parabéns pra você, Leandro. Um abraço. Um abraço mesmo, né? Nossa. Né? E eu acho que a mensagem que a gente pode deixar hoje é que estamos juntos, né? Pais, professores, escolas, a gente precisa, a gente precisa dessa união pra que a coisa funcione, pra que a coisa funcione bem. né? Isso. E sem esquecer o lado humano mesmo, sem esquecer que os professores também têm dias difíceis, também têm seus medos, também têm suas limitações até estruturais, né? E, enfim, o importante se a gente se ajuda, se a gente tem um olhar compreensivo e se a gente vai com vontade, eu acho que a gente pode caminhar muito bem e traçar um caminho bonito daqui pra frente, aproveitando, né? Esse momento, quem sabe, pra transformar, eu tenho essa esperança. Tá bom, então, Ju. Muito obrigada, como sempre, sempre trazendo aqui assuntos bem relevantes, bem interessantes, né? Pra este momento em que a gente tá vivendo. Valeu, Ju. Até amanhã. Tô te aguardando. Beijo pro pessoal aí do estúdio, um beijo pros ouvintes, beijo pra todos os professores e professoras que estão na sintonia. Amanhã a gente fala mais de educação. Beijão. Até, gente. Beijo, Ju. Até amanhã. Só passar o recado. Beijo pro Anchieta também. Um abraço, Juliana. Tchau, linda. Ju, só passando um alô do Wesley aqui de Brasília. Mandou um abraço pra Jumaia. Ah, linda. Um beijo, Wesley. Obrigada, querida. Um abração. Tá bom, Ju. Beijo. Tchau, tchau.